Conheça as novas instalações da Faculdade São José no Shopping Solares em Timon. Salas confortáveis, biblioteca e praça de alimentação climatizadas. Vestibular dia 11 de junho. Curso de Direito, Serviço Social, Administração e Ciências Contábeis. Presenta as bolsas com descontos especiais. Ligue agora 3212 5480 ou acesse o nosso site. Ensino com responsabilidade social. Essa é a nossa marca.